Atenção trabalhador, Luiz Marinho, ministro do trabalho, vai propor o saque total do saldo do FGTS mesmo para os trabalhadores que aderiram o saque aniversário do FGTS. Fica comigo até o final e entenda essa questão que é muito importante para os trabalhadores. Oi gente, quem fala é Rodrigo, sou advogado, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saque aniversário do FGTS, sobre saque total do FGTS e essa fala do ministro Marinho que vai aí ter impacto em muitos trabalhadores que vão poder sacar o saldo do FGTS mesmo sendo optantes pelo saque aniversário. Para falar sobre isso, eu trouxe aqui essa reportagem do Extra, trazendo muitas informações, trazendo informações de uma entrevista com o ministro do trabalho, Luiz Marinho. Então fica com a gente até o final que está imperdível, mas antes já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, acompanhe lá o nosso Instagram, arroba Rodrigo Galatia TV. Semanalmente tem caixinha de perguntas lá no Store, onde a gente procura responder os trabalhadores, as dúvidas encaminhadas. Então segue lá o Instagram, está imperdível. O saque aniversário do FGTS pode sim acabar em março. Entretanto, você que ainda quer fazer a antecipação do saque aniversário do FGTS, vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário de uma correspondente bancária que é parceira aqui do canal, a Prata Digital, que vai te ajudar a fazer a antecipação do saque aniversário do FGTS. Você, trabalhador, que ainda quer antecipar, ainda dá tempo, só clicar nesse link, preencher o formulário e ir lá fazer a antecipação da equipe da Prata Digital, que vai te ajudar com a antecipação do saque aniversário. Só clicar no link na descrição e no primeiro comentário, mandar formulário que a equipe da Prata vai te ajudar com a antecipação. Você é contra ou a favor do fim do saque aniversário do FGTS? Diz para mim nos comentários a sua opinião se você é contra ou a favor ao fim do saque aniversário. Gente, vem aqui a reportagem, recentíssima, dia 22 de 2 de 2023. Vem aqui o título, saque aniversário. O ministro vai propor retirada total do saldo do FGTS, mesmo para quem aderiu à modalidade do saque aniversário. Vamos aqui entender a reportagem do ministro. Após fazer duras críticas à liberação anual do parte dos recursos do FGTS autorizado no governo Bolsonaro, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, defendeu que o trabalhador que aderiu ao saque aniversário, incluído quem pegou empréstimo em banco, dando essa parcela de FGTS como garantia de pagamento, tenha o direito de retirar todo o saldo da sua conta do fundo em caso de demissão sem justa causa. Hoje, quem adere ao saque aniversário recebe só a multa recisória de 40% paga pelo empregador. Caso seja desligado a empresa, o dinheiro depositado pelo patrão mês a mês fica retido. Então tem aqui esse primeiro parágrafo trazendo a informação de que o ministro está defendendo que quem fez a adesão pelo saque aniversário ou até mesmo quem fez o empréstimo do FGTS poderia sacar o saldo do FGTS. Oi gente, como é que é? Quem é optante pelo saque aniversário, que fez o empréstimo do FGTS, a empresa manda embora? Esse trabalhador saca apenas a multa de 40% do FGTS. O ministro está defendendo que você, que é optante pelo saque aniversário, que você, que fez o empréstimo do FGTS, você for demitido, você conseguiria, segundo aqui o ministro, sacar o FGTS do seu último emprego total. Não apenas a multa de 40%, como também o saldo do seu FGTS depositado. E vem aqui a informação. Em entrevista ao programa Perspectivas do SBT News, Marinho disse que, a partir de março, quem aderir ao saque aniversário poderá fazer o saque rescisão imediatamente, em caso de demissão sem justa causa, sem a necessidade de esperar dois anos para voltar à regra antiga. E esse pedágio de 24 meses foi instituído pelo governo anterior. O saque também seria liberado para quem não fez o empréstimo. Olha só, gente, o que está sendo defendido aqui pelo ministro? Que você, trabalhador, em vez de ter que esperar 24 meses, que é o tempo lá de transição do saque aniversário para o saque rescisão, você conseguiria sacar o seu FGTS, mesmo sendo optante pelo saque aniversário. Então, é isso que vem aqui defendendo o ministro. E ele falou para esse programa Perspectiva. Marinho deu como exemplo o caso de um trabalhador que pegou 14 mil de crédito, dando como garantia o saque aniversário, ficando com uma dívida de 22 mil. Ele tinha um saldo de 50 mil de FGTS, acabou demitido e não pode sacar a diferença. A garantia para o banco é de 22 mil. Por que segurar 50 mil? Vem aqui o ministro questionando. Foi o que Bolsonaro fez, disse Marinho, classificando a medida como complô contra o trabalhador. Nós vamos mudar essa regra. O ministro, no entanto, esclareceu que contratos já firmados com os bancos serão respeitados. Se o trabalhador deu o saque aniversário como garantia, a instituição financeira tem o direito de receber de volta o que emprestou. Segundo ele, a parte do saldo comprometida com o empréstimo não poderá ser usada livremente pelo trabalhador. Aqui, gente, é um ponto bem importante. Em março, agora, vai ter uma reunião do conselho do FGTS para decidir essa questão de vez. Mas o ministro já vem sinalizando que ele vai defender que o trabalhador vai conseguir sacar o FGTS integral, mesmo quem é optante pelo saco aniversário, mesmo quem fez o empréstimo do FGTS. E aqui, gente, um ponto interessante é o seguinte. Tem muito trabalhador aí que fez o empréstimo do FGTS. E aí, o ministro já vem falando. Quem fez o empréstimo, não é que o empréstimo vai ser perdoado. Então, por exemplo, você fez ali, você tem 10 mil de saldo no FGTS. Você fez o empréstimo de 5 mil. Você tem bloqueado por conta desse empréstimo, por exemplo, 2 mil. Então, você sacou 5, o empréstimo bloqueou 2, um exemplo, e você tem ali 3 de saldo. Hoje, esses 3 ficam retidos. Com essa ideia defendida pelo ministro, esses 3 mil que ficou lá retido, você conseguiria sacar. Mas detalhe, o empréstimo vai ter que ser pago. Se você deve para o banco 2 mil, 2.500, 3 mil, 10 mil por conta do empréstimo, você vai ter que pagar esse empréstimo. A dívida não vai ser perdoada por conta dessa medida. Entretanto, se ficar algum saldo restante por conta do empréstimo, você vai conseguir sacar, segundo aqui, essa determinação do Marinho. Vamos ver aqui. Desconto nos juros. Ainda de acordo com o ministro, se tiver a possibilidade de sacar o saldo do FGTS, o trabalhador poderá quitar o empréstimo de forma antecipada, com desconto nos juros. Aqui vem uma importante informação. Quem tem lá o empréstimo e tem juros, o trabalhador vai poder quitar antecipadamente o empréstimo do FGTS. A equipe técnica está trabalhando para oferecer ao trabalhador a possibilidade de ele ser o agente que vai dizer ao banco qual é a regra, e não o banco. Ou seja, fui demitido e vou saldar, vou quitar de uma vez, vou sacar meu fundo e dizer, eu quero antecipar. Qual é o deságio, o desconto que vai me dar? Hoje, ele não pode sacar nem o saldo dele. Então, a ideia do ministro é ter justamente esse desconto lá, caso tenha a antecipação da quitação do empréstimo. Porque, de fato, se eu tenho ali um empréstimo, e eu vou quitar hoje todos os valores, tem que ter ali uma negociação de juros, e o trabalhador vai poder negociar isso daí, se ele, caso, quiser fazer lá a quitação do empréstimo. Essa decisão, segundo Luiz Marinho, caberá ao conselho curador do FGTS, que se reunirá no dia 21 de março. Ele admitiu, porém, que não há a possibilidade de acabar imediatamente com o saco-aniversário, como gostaria, pois haveria necessidade de mudança na lei. Agora, haveria somente alteração de algumas regras que, de acordo com o ministro, contam com o apoio da maioria do conselho. Então, gente, como é que está aqui a situação do saco-aniversário, a situação do saque do FGTS? A questão do saco-aniversário vai ser definida no dia 21 de março. O ministro quer que quem for optante pelo saco-aniversário, quem fez o empréstimo do FGTS, saque o saldo do FGTS em caso de demissão. Mas, quem vai dar a palavra final sobre isso é o conselho curador do FGTS. Embora o ministro defenda essa ideia, o conselho do FGTS que vai dar a palavra final lá em março. Rodrigo, e aí? Vamos acompanhar lá em março como que vai ficar essa questão. Quem for inscrito no canal, quem acompanhar o nosso trabalho, vai saber tudo em primeira mão. Mas, já temos aqui uma sinalização do ministro liberando o saldo do FGTS, mesmo para quem for optante pelo saco-aniversário, ou quem fez o empréstimo do FGTS. É isso, gente. Dúvidas, questões, deixem nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.